Olha a floresta aqui embaixo, Jesus, olha a floresta aqui embaixo, Jesus, olha a floresta aqui embaixo, Jesus, não tô aqui em cima não, meu pai. Fecha a janela, tá com frio aí, pessoal, tá com frio. Estamos chegando, hein, o topo, hein. Estamos chegando, estamos chegando. Chegou, chegou. Não, 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 não.